Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoffi Oi, tudo bom com vocês? Tudo bom com vocês? Ah, então tá bom Hello people, aqui é o Afrin Salve galera, suave, aqui é o Maicon E galera, a gente tá aqui no quinto dia da prova de tudo A prova de hoje, galera, a gente vai ter que ir no Nether, o portalzinho está feito aqui E quem conseguir primeiro, cinco blocos de glowstone e um pauzinho de blaze Aquele pauzinho que o blaze solta, cinco galera, cinco Só cinco blocos de glowstone Meu Deus Quem conseguir isso, vai ganhar a armadura full dima Lembrando que quem tinha pauzinho de blaze aqui nesse mundo, não vai valer Tem que pegar lá no Nether, galera, tem que pegar lá no Nether, senão não é tipo válido, entendeu? Mas quem conseguir primeiro, só vai ser um kit, entendeu? Caraca, só um vencedor Só um vencedor, quem conseguir primeiro cinco glowstones e um pauzinho de blaze Vai ganhar full dima Full dima, vocês estão entendendo? Full dima, meu Deus Cada um já fez o seu portal do Nether, né? Pra ir pro Nether Sim, eu tô falando full dima, galera, mas é só a defesa Full dima, entendeu? Só a defesa, sem espada Sem espada É, você vai ter que bater com uma espada de madeira no Luiz, né? E galera, a gente tá com a sorte que novamente estamos aqui com 15 lucky blocks 30 clovers da sorte pra tentar vir alguma coisa Porque amanhã é a batalha final Amanhã é a batalha final Ai, esse amanhã vai ser esperado, gente Então vamos lá, galera, vamos começar esse negócio aqui logo Fui! Fala! Fala! Bom, pessoal, voltamos A prova começou e eu tô com o meu portal do Nether aqui Cada um vai ter seu portal do Nether E vai poder entrar no Nether pra procurar qualquer coisa Lembrando uma coisa Eu não quero, eu não quero fazer o meu objetivo do Nether Eu não quero fazer o meu objetivo do Nether Eu quero abrir as lucky blocks Então eu vou apostar minha sorte na lucky block Mas eu vou entrar no Nether só pra ver se tem alguma fortaleza perto Porque se tiver alguma fortaleza perto A gente já ganhou um bolo, né? Conseguimos aí o Nether, né? Então vamos lá, vamos dar só uma olhadinha aqui Vamos dar só uma olhadinha aqui Tem um gatinho aqui, galera Tem um gatinho, beleza, beleza Deixa eu ver aqui, deixa eu ver Aqui, glowstone tem ali Então se a gente tiver uma fortaleza perto Eu já vou pegar os pauzinhos de Blaze, né? Se no caso não tiver Eu desisto desse desafio que é bem difícil, né? Então vamos lá, então Deixa eu só ver aqui pro lado Ai, o Luizinho tá aqui Luizinho tá aqui Corre, 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 corre Corre, gente Corre, ele nasceu muito perto de mim Ele nasceu muito perto Ferrou, 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 ferrou Ferrou, ferrou Não sei se ele tá me seguindo O que eu vou fazer então, galera? Vocês viram, né? Não tem como Nasci em outro lado aqui Totalmente diferente do que a gente tava Eu vou fazer o que, então? Eu vou subir no vidro Eu tenho que achar o vidro E vou guardar um baú lá Vou guardar um baú lá por quê? Porque se caso a gente morra com essa sacrobloca A gente pode pegar o nosso baú de índices, entendeu? Então vamos lá Vamos encontrar aqui um lugar certo pra gente subir Nesse vidrão aqui Aqui, o vidro tá aqui, galera Bem na ponta Eu vou subir bem na ponta do vidro Não lembro que daí dá mais certo Vou guardar um baú com os meus itens lá em cima, galera E vou marcar as coordenadas Vai ser GG, gente A gente vai ter que fazer isso Porque a gente não pode mais perder itens Se a gente perder item, acabou, né? Acabou pra gente porque, sei lá, né? Não tem como mais, né? Não tem como, né, gente? Perder o item agora, né? Nessa atual condição, no último dia Não tem como mais, né? Então a gente vai ter que ser louco Vai ter que ser louco, 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 louco Então vamos lá Deixa eu só subir aqui uma torre Pra gente subir no vidro E lembrando A gente não pode sair do vidro A gente não pode sair do vidro Mas como eu vou subir lá em cima Só pra guardar um baú Não tem problema, entendeu? Então vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Cadê? Cadê? Aqui, bem aqui mesmo, galera Vamos subir bem aqui Vamos subir nesse vidro aqui E GG É aqui mesmo Deixa eu ver as coordenadas Minhas coordenadas é Menos 300 Menos 400 Menos 6, né? Não, 400 menos 6 Beleza Deixa eu só pegar aqui umas madeiras Que eu tenho umas madeiras aqui refinadas Beleza E vamos subir esse negócio Galera, tá ficando de noite Tá ficando perigoso O pessoal tá todo no Nether procurando lá E o Luiz provavelmente nem tá afim De... Nem tá afim de querer esse fudinho Mas ele vai lá só pra interromper os caras De ganhar esse negócio Então vamos deixar o meu baú aqui em cima Deixa eu só fazer uma crashing table aqui já Vamos deixar a crashing table Vamos guardar esse negócio aqui fora E... Beleza Vamos colocar aqui Crashing table aqui E vamos colocar o nosso baú aqui também Vamos colocar, galera Vamos guardar tudo que a gente tem de útil Nesse lugar aqui, ó Nesse recinto aqui, né gente? Vamos guardar aqui, ó Vou colocar aqui mesmo Maçã dourada Vou colocar todas as minhas... Os iron Armadura eu vou ficar comigo Se caso vim alguma TNT Alguma coisa do tipo Mas o iron eu vou deixar aqui Se caso a gente precise Fazer mais equipamentos, entendeu? Então vamos lá, galera Vamos lá Tá de noite Tá de noite Deixa eu ver se o meu... Tá no baixo, né? Vamos descer então Vamos descer esse vidro E vamos abrir nossos lucky blocks Lá embaixo, galera Vamos lá Tá com pouco life Mas não vai ter problema A gente vai ter que Abrir aqui e testar a nossa sorte Primeiro eu vou abrir os clovers Porque os clovers é a primeira coisa que a gente tem Então vamos abrindo aqui Clover Clover pode vir qualquer coisa Eita! Eita! Uma espada aqui com set de ataque Já é uma coisa boa Não sei se daqui dá pra... Eita! O que esse negócio faz? Ah, é uma vara de pescar Boa, né? Muito bom Vamos ficar usando isso aqui mesmo Que eu não sei se ela é boa Vamos abrir de novo Lembrando que a gente está com um odd pack aqui, galera Então pode vir qualquer item Pode vir uns itens de defesa cabuloso Onde a gente pode... Sei lá Vim com uma defesa absurda Acima da fudima, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos testar aqui os clovers Vamos ver que sorte que a gente pode ganhar aqui, ó Consegui um pergaminho aqui Não sei o que é Deixa eu só abrir Deixa eu ver esse pergaminho aqui, ó Deixa eu ver Eu vou clicar com o botão direito Não faz nada Vamos lá Abrir mais clovers Mais clovers Venha clovers Olha o minecart ali Que a gente precisava naquela hora Uma espadinha aqui Que dá 5 de speed 5 de speed Não dá 5 de speed Oxi Ah Não, não faz nada Achei que fazia alguma coisa Mas não faz nada Tá Vamos pegar aqui a nossa coisa E vamos abrir mais clovers Mais clovers Clovers Bloco de dima E espada de dima Caramba Pode ser isso, galera Pode ser isso Nossa chance Nossa chance pode estar mudando Vamos lá, então Deixa eu só fazer aqui Creeper, Creeper Está daqui, Creeper Está daqui, Creeper Beleza, o Creeper explodiu Não tem problema Não ligo pra isso A gente só precisa de carne, né, gente Carne Vai sair da galinha aqui mesmo Vamos lá, galinha Vamos comer só carne E é isso, galera Temos mais alguns clovers Vamos lá Vamos ver se a gente leva mais sorte Consegui um bloco de diamante Que bloco é esse? Que bloco absurdo que é esse? Export bloco Nada É do outro mod Uma varinha aqui Um saquinho Batata Uma calça que eu não sei do que é Uma calça de Iron Plants Ele diminui a defesa Mas dá Ele diminui a velocidade Mas dá uma defesa absurda pra gente Entendi Muito bom mesmo Eu vou fazer o que, então? Eu vou subir aqui em cima Vou pegar algumas Vou pegar algumas Como que eu digo? Vou pegar algumas Eita Conseguiu O Luiz conseguiu Ferrou, né, gente? Ferrou O Luiz conseguiu A única peça de Dima que tinha Só que ele não sabe dos clovers, né? Eu acho que ele não testou os clovers ainda Ele esqueceu Que a gente tá usando o modpack E com o modpack Pode vir qualquer item aleatório E vai ser um absurdo Se alguém conseguir os itens de Iron E um negócio de diamante Já era Já era, entendeu? Vou fazer assim, então Eu vou guardar esses negócios lá em cima Esse negócio que eu consegui Essa espada Essas coisas assim Vou guardar lá em cima E vou pegar o que? Vou começar a abrir Essas Lucky Blocks E caso morrer Eu consigo voltar aqui A tempo, entendeu? Então vamos lá de novo Deixa eu só guardar aqui No mesmo lugar Deixa eu só ver aqui Um lugarzinho certinho Pra gente guardar Aqui Tá certo Aqui, ó Tá aberto Vamos passar por aqui Beleza Deixa eu colocar só Os negócios aqui, né? Areinha E aqui está nosso baú Pronto Eu vou tirar então daqui Esse bloco Vou tirar essa espada também Vou colocar a espada aqui E por enquanto só Por enquanto só Vou pegar alguns outros blocos Pra gente subir aqui de novo Caso a gente precise subir E vamos lá, galera Vamos ver se a nossa Lucky Block Vai dar sorte Ou não vai dar sorte, né? Não sei Não sei dizer Mas a gente vai testar aqui agora Pula de novo Estou perdendo um monte de life Não estou nem aí De novo Blocos pra caramba Gatinhos do amor TNT Pode ser útil pra caramba Pra gente Vamos pegar aqui essas TNTs Cadê? Por que não tem TNT? Não está vindo Vem, TNT Ah, não está vindo Não está vindo Não sei porquê Veio Veio, beleza Era lag Aranha aqui Deixa eu tomar caça aranha aqui No meu estado mais crítico Aqui Beleza O gatinho Podia me ajudar, né? Gatinho Não é gatinho Ferrou, né? Estou com life baixa agora Vamos abrir A gente tem 11 Lucky Block ainda Vamos testar nossa sorte Poções de todo quanto é tipo Poções de quê? De regeneração Boa Regeneração Vou usar uma de regeneração O que a gente está precisando De uma regeneração? Regeneração 2 Vamos usar essa regeneração aí Vamos usar essa regeneração Jogar esse negócio fora E pegar o resto das coisas Calma Slowness Slowness a gente não quer Mas essa daqui de dano A gente pode pegar, né? Vamos então aqui Tem 10 Lucky Block, galera Vamos ver Vamos testar nossa sorte Vamos ver se vem mais alguma coisa E... Boa Item diário Item diário não é tão importante assim Vamos abrir de novo Itens de ouro Vamos abrir de novo Bloco de aero Também não é tão importante assim Vamos abrir mais uma Ai, caramba Ferrou Ferrou, ferrou Simplesmente ferrou Simplesmente ferrou Tá cheio de bicho Eu vou fazer o que então? Eu vou correr Tô com... Nossa Eu tô... Eu tô... Lerdo Os bichos tão caindo tudo Calma, 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 calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Ah, só veio um Um a gente consegue lidar Um a gente consegue bater Um a gente consegue bater de frente Toma zumbi Toma zumbi, toma zumbi A gente conseguiu derrubar todos ali Beleza Precisamos de carne Carne de zumbi vai adiantar aqui Pra gente correr pelo menos, né? De um Lucky Block Caso venha alguma... Caso venha alguma merda Vamos lá então Carne de zumbi Vamos abrir Seis Lucky Block Galera, vamos lá Mais um Quadros Bota de diamante Pode ser muito útil pra gente É, deixa eu ver mais o que Equipamento de iron Calma, 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 calma Arco de Lucky Block A gente não pode usar Mais um peixe E o último TNTs adoidado e redstone Boa Redstone vai ajudar a gente A acionar a TNT Quando a gente precisar Então vamos pegar aqui redstone E... Beleza Redstone Preciso pegar essa redstone normal também Cadê redstone? Cadê? 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 Não tem Não tem Ah, tem sim, tem sim Aqui, redstone Vamos pegar redstone Cada gente precisa de redstone Beleza? E é isso, galera Conseguimos aí Bastante coisa Conseguimos bastante Mais do que eu esperava Sério, a gente tem agora Uma bota de Dima Tem espada de Dima Tem um bloco gigantesco de Dima Pra gente abrir ele, entendeu? E fazer um peitoral pra gente E uma calça Que é de iron reforçado Vamos lá pegar nossos itens então Os mais importantes E vamos ver o que a gente pode fazer De estratégia ainda Eu tenho... Nada, né? Na verdade não tenho nada mais Eu já gastei todas as Lucky Blocks Já gastei todos os... Os... Os Clover, né? Mas ainda tem grama E da grama pode sair algum Clover Não sei se vocês sabem Mas toda vez que a gente quebra alguma grama Pode ter a chance de vir algum Clover, né? Então a gente vai ter que testar isso Pra ver se vem algum Clover na grama Vamos usar essa Obsidian aqui mesmo Esse bloquinho aqui de coisa aqui, ó Vamos usar isso aqui Escadinha Obsidian Vamos subir com tudo que a gente tiver aqui Porque a gente tá precisando Vamos lá Ó, temos aqui um bloco de diamante Temos aqui uma espada de diamante Maçã dourada É... Muitos iron, né? Cada gente necessite de iron Temos também madeira Também muita madeira Cada gente precisa de madeira E pães Pães a gente tem um pão E também temos carne aqui Crua Vai adiantar E carne frita também Vamos colocar então Essa abóbora pra cá Porque a gente não vai usar mais essa abóbora, né? Vamos colocar essa abóbora pra cá E o que mais que a gente tem aqui pra gente usar? Couro De cada gente precisa fazer alguma mesa de tratamento Tem algum diamante assim na sorte Que a gente tenha E Obsidian, né? Então beleza Vamos lá Vamos lá Deixa eu só pegar E guardar esse resto das coisas aqui em outro baú Vou jogar aqui fora, né? Vamos jogar aqui fora Jogar isso daqui A calça eu deixo comigo Isso aqui eu jogo Isso aqui eu jogo Isso aqui eu jogo E jogo 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 fora Certinho Beleza Temos aqui então Uma Uma bota de diamante Eu vou fazer aqui agora Eu vou fazer aqui agora o nosso O nosso peitoral de diamante Pra ficar um pouquinho mais forte, né? Porque o Luiz tá forte pra caramba Então vamos fazer aqui Um peitoral de diamante Beleza Um peitoral de diamante Sobrou um Um diamante E a gente só falta o capacete E a calça Não vamos conseguir, né? Óbvio Não vamos conseguir Mas já é um avanço Bruto pra gente Então vamos ver aqui, ó Temos speed 2 A gente vai usar pra combar alguém Caso for preciso Temos regeneração também Vamos usar Temos também uma maçã dourada TNT E tocha de redstone Pra ativar as TNT E blocos, né? Vamos deixar os blocos aqui também No 8 Caso a gente precise pular Alguma coisa do tipo A gente já vai ter os blocos aqui Beleza Galera Conseguimos aqui Bastante coisa Eu acho que isso aqui é bom Pra gente conseguir ganhar Talvez a gente consiga ganhar Temos uma esperança ainda Eu não sei como que tá o pessoal lá ainda Mas amanhã é o dia final Amanhã é o dia da batalha final E vai decidir tudo Amanhã vai ser a decisão de tudo Galera Eu tô nervoso Sério, tô nervoso Mas eu acredito que eu possa Ter uma chance de ganhar Entendeu? E o bichão pegou O meu arco de luck block Sério, bicho Olha lá O meu arco de luck block Não vou nem passar por lá, né? Vem pra cá, gatinhos Vem pra cá Vou pegar algumas pedras aqui pra mim Algumas pedras, né? Vamos lá Algumas pedras Carvão também Porque eu vou assar as carnes Que eu tenho aqui Pra ficar com comida Até dar o tempo, né? Porque a gente tem alguma Crescima aqui ainda Não acabou todo o tempo Mas já já O pessoal consegue Beleza? Vamos lá, então Carvão Carvão Vamos pegar Uma pedra também Pra gente fazer Algumas torres Algumas Um forno também Caso for necessário E etc Ó O bichão tá querendo me acertar Só que ele não vai conseguir não Eu vou sair daqui Beleza Tudo certo aqui? Tudo ok? Vamos só fazer aqui Uma crafting table Fazer aqui um forninho Pra gente assar essas carnes E GG, galera Estamos prontos aqui para o PVP Estamos prontos Basicamente prontos Foi o máximo que eu consegui Nos recuperamos Porque o Luiz matou a gente Catou tudo que a gente tinha Então a gente se recuperou Aqui e vamos com tudo aí Pra batalha final Galera Vamos que vamos, né? Vamos que vamos E é isso Eu vou esperar aqui a carne ferver E o vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos tenham gostado aí Dessa série Muito obrigado aí Muito obrigado a todo mundo Que assistiu Todo mundo que colaborou aí Que deu o like pra gente E é nóis Amanhã é o último dia Torçam por mim Porque eu vou tentar De tudo Pra ganhar esse negócio Galera E é isso O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que todos Tenham uma ótima tarde Valeu Falou E fui